Juntinho a sombra dos verdes coqueiros A pequenina semente nasceu Porém tribunas e barcos veleiro A nossa terra só enlouqueceu Vesteiras, vesteiras Teu sol, teu mar Nas belas noites, em lua, aradas Tua beleza é sem par Na insônia manhã cristalina Tu tens as bênçãos dos céus que são teus De tua praia que o sol ilumina Brancas jangadas te dizem adeus Vesteiras, vesteiras Teu sol, teu mar Nas belas noites, em lua, aradas Tua beleza é sem par Os teus recantos são encantadores De verdes mares e céu de aninho És do orgulho de teus pescadores És um pedacinho de nosso Brasil Vesteiras, vesteiras Teu sol, teu mar Nas belas noites, em lua, aradas Tua beleza é sem par Vesteiras, vesteiras Teu sol, teu mar Nas belas noites, em lua, aradas Tua beleza é sem par Tua beleza é sem par